Salve, salve rapaziada! Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, naquele modelo, naquele lineup, e é nóis! Lembrando, tu que é novo aí no canal, deixa seu like, se inscreve aí abaixo pra fortalecer, e é nóis! Rapaziada, hoje tamo aqui no MX Bikes novamente, tamo aqui com essa Hornet 600, braba, não sei se é 2014, não sei que ano que é rapaziada, mas eu sei que a bicha tá bonita, eu acho que esse mod aqui é do MX Graal, se eu lembrar eu vou tá deixando o link do mod ou do canal dele aí na descrição, demorou? E é isso rapaziada, tamo aqui na roda do grau de Hornet, teve um inscrito que pediu aí embaixo, acho que foi o Kiva FF, se eu não me engano o nome do mano, e é isso rapaziada, vamos testar essa Hornet aqui, vamos ver se ela tá aprovada ou não, e só bora! Antes de tudo, tu que é novo aí no canal, deixa seu like, se inscreve aí abaixo pra fortalecer, e é nóis! Ó o ronco da bicha! Vamos ver É, tem que sair umas melodiazinhas rapaziada Dá esticadona Sobe de cabo já, toma Terceira Quarta Só no cabo rapaziada, cê é louco Três Quinta Sexta Toma Cê é louco Aqui vem hein rapaziada, a motinha tá afiada Damos mais uma regulada no freio aqui do MX, tá ligado? Pra ficar mais da hora Vamos ver Se isso é alguma coisa Normal ela vem, vou dar um quebrão agora Toma Pé no banco Tirou a mão Nossa senhora Nossa senhora família Toma Alô Voltou Com o mato De quinta mesmo hein Cê é louco Que moto Que moto Dormiu Toma Quase que eu vou no pé no banco Quebrão Vamo levando Toma Rafa Maria Cê é louco Oh 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 Hummm Deu ruim tropa Ha 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 Lembrando rapaziada, já tá só o cano hein mano Só o cano Guidãozinho cromado Branca e dourada daquele modelo Boa rapaziada, a motinha Provada pros grãos Toma Toma Vamo levar Oh Alô Toma Curvinhos caramba Vi Ha 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 Vai brincando rapaziada É o gordinho fi Cê é louco Cê é louco família Que moto mano é Cê é louco Oh 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 Hummm Roletão Fui dar uma ralada mas só que ela balança muito rapaziada Aí é osso Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tampo do tanque cromada Tampo do tanque cromada Cê é doido? Vou dar de câmera aqui pra vocês É o corte Não mato Segura Vai dar o quebrão de quinta Não subiu Alô Quase que nós cai Como eu falo rapaziada, a câmera em terceira pessoa É muito ruim Pra dar um grau, tá ligado Tem que ser só a primeira mesmo Mas dá pra desenrolar Alguma coisa De sexta, toma Alô Vamos voltar aqui pra primeira Pra vocês verem como é que é a diferença Quebrão Pé no banco, tirou a mão Friou Aí ó, sem ralar Ralou Suave Caiu Será que sai um RL? Toma RL não né, Bob Que é RL e você tem que Ela vai empinar a roda traseira E você tem que virar, tá ligado? E cair ao contrário Vamos ver Segunda Segunda Ela sobe Terceira Quarta Quarta Também Oh, oh, oh Chapei Rapaziada Fui mudar de câmera Bem na hora Que tá rodando um grau Deu muito bom Não Primeira Muito forte Rapaziada Olha o suicida Toma Você é louco Segura o suicidão Bolado Aqui nós leva Rapaziada Só mantendo Caiu Sobe no quebrão Já Sai do mato Sai do mato Capivara Quarta Hum Deu ruim Roletamos Tropa Você é louco Mas a moto já tá aprovada Rapaziada Como eu tava falando Esse mapa aqui Tem muita Muita curva Tá ligado? Aí não dá pra ficar avançando Muito pra lá Teve um vídeo aí Que eu fiz de montadinha Montadinha Não passava de 120 Aí só tinha curva Lá pra cima Tá ligado? Aqui tem a reta daorinha Que é a roda do grau Mesmo Tá ligado? Mandar um de quinta Agora Toma Segura Saiu Toma Será que sobe de sexta? Toma Segura Segura Fio O gordinho Toma Tive que reduzir Rapaziada O motor Não tava muito cheio Tá ligado? Mataram a embreagem Agora numa Tinha 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 Tá ligado? Tinha 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 tá ligado você que tá aprendendo MX não pega moto muito forte pega umas motinha mais fraca tá ligado que é mais fácil de você aprender igual meu quando eu tava aprendendo só jogava só com uma Hornet que tinha vixe faz tempo eu comecei pegar as motinha mais fraca eu comecei desenrolar tá ligado rapaziada mandar um de sexta aqui para vocês e aquela deitada no painel e subiu e toma e sem erro família cê é louco e aí motinha tá provada de verdade rapaziada olha isso mano e sobe de sexta mas tem que dar uma chamadinha na embreagem tá ligado aí já deu ruim troca deu ruim mas grau é ártica e faz parte e a terceira pessoa aqui a quarta só no cabo rapaziada parece que deu ruim é de sexta segura eu falo rapaziada terceira pessoa não é tampar não tá ligado e o esquema mesmo é primeira que é bem mais da hora e bem mais fácil você dá uns graus tá ligado aí ó toma é louco ou não tenta mandar um rl que vocês eu tô aprendendo ainda rapaziada rl rl é aqui no mx é difícil rl zerinho tô aprendendo ainda e tem motos e motos tá ligado tem moto que é bem mais fácil você mandar e tem moto que é bem mais difícil as físicas mudam muito tá ligado aí ó terceira pessoa não domina rapaziada não não domina mandar uma aqui para finalizar e mandar um da esquerda para a direita de sexta será que sai eu confio em vamos ver deitar aqui no painel quinta sexta e jogou para lá jogou para cá e veio toma aí o pé no banco e sem raspar o kit caiu tá no alto já de novo o pé no banco nossa senhora família é saber o seu leque rapaziada está maluco rapaziada então é isso vou tá deixando esse vídeo só por aqui espero que vocês tenham gostado deixa aquele like para fortalecer o gordinho e é nóis lembrando em deixa aí nos comentários abaixo deixar é palpite de que modo que você quer de que jogo que você quer que eu trago tá ligado é sempre da hora ver a opinião de vocês aí abaixo também é nóis deixa seu like se inscreve no canal valeu falou e fui